Oi, meu nome é Antônio e hoje eu vou te mostrar como a 5G vai mudar o mundo e desmistificar essa coisa de 5G aqui no Brasil. Aproveita que a internet ainda não travou e curte aqui embaixo que o vídeo vai começar. A Petrobras acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem. Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas, também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência? Tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. Podemos dizer que a 4G já mudou muito as relações mundiais. Conseguimos nos comunicar com o vídeo, baixar arquivos grandes no celular ou até mesmo assistir uma partidinha de futebol. E se eu te falar que a 5G vai tornar os atuais meios de comunicação obsoletos? Aposto que dessa você não sabia. O telégrafo revolucionou a forma como a gente se comunicava. Pela primeira vez, a humanidade trocava informação de forma quase instantânea, independente da distância. Porém, através de fios e código morto. Depois disso, temos o telefone e o rádio, que possibilitaram a transmissão de voz. Os primeiros celulares usavam tecnologia do rádio analógico. Lembra dos tijolões? Essa é a primeira geração, ou 1G. O 2G nos trouxe sinal digital, o que é mais seguro e também vários recursos, como mensagem de texto SMS e mensagem de voz. Houve um princípio de conectividade com a internet, mas o que realmente abriu a área da internet móvel foi o 3G. Marcado pelo iPhone e do Steve Jobs, o 3G nos possibilitou compartilhar imagens e vídeos. Tem milhares de aplicativos baixados no nosso celular e acessar a internet igual aos computadores. Porém, com uma internet bem fraca e travada. A mudança com o 4G foi a velocidade da internet. Possibilitando assistir vídeos e filmes em Full HD sem travar, fazer muitas videochamadas com estabilidade e jogar jogos online. Mas então, como a 5G vai impactar nossas vidas? Basicamente, a internet vai ser absurda, chegando a 20 GB por segundo de velocidade. Latência no universo da internet significa lerdeza. É a quantidade de milissegundos do atraso que uma solicitação, uma mensagem, por exemplo, leva para fazer o caminho de um ponto ao outro. Enquanto a 4G, que usa ondas maiores, tem uma latência de 60 a 98 milissegundos, a 5G, que usa ondas menores, tem uma latência de pelo menos 1 milissegundo. Com essa latência reduzida, muitos dados poderão ser trocados. Médicos poderão operar à distância. Carros autônomos terão finalmente o necessário para andar em ruas estreitas e lotadas como as do Rio, usando processamento em nuvens e se conectando com outros carros para interagir igual uma coméia. E por que a gente não tem acesso a 5G hoje em dia, já que é uma realidade? O problema é que a frequência que a 5G usa é menos penetrante, as ondas menores não vão tão longe. Enquanto as antenas de 4G conseguem atender um bairro inteiro, as de 5G só atendem um quarteirão. O ideal seria ter uma antena em cada poste da cidade, que celulares e eletrônicos compartilhassem a internet uns com os outros. Essa implementação é bem custosa, porém é um investimento muito bom. Outro mercado afetado por isso é o de armazenamento de dados. Com essas velocidades de internet, os HDs normais que estamos acostumados vão virar peça de museu. Isso porque ele armazena dados de uma forma muito lenta comparado com a velocidade da internet 5G. Mas o sucessor do HD já está por aí, inclusive no seu celular. O tipo de memória conhecido como SSD é capaz de aguentar essa quantidade de dados por segundo. Assim como o celular tirou a necessidade do telefone fixo, a 5G vai tirar a necessidade de ter internet em casa. E ela já está movendo o mundo político há um tempo, viu? Atualmente, temos grandes empresas que estão disponibilizando a 5G, sendo as maiores a Huawei e a ZTE, ambas chinesas. A China vem evoluindo muito rápido. Já existem cidades completamente ligadas no 5G, e eles correspondem a 70% do mercado global. Para você ter uma noção, existem cerca de 100 mil antenas 4G aqui no Brasil. E lá na China tem mais de 700 mil só de 5G, sendo que aqui no Brasil nem tem 5G ainda. Ah, mas eu tenho 5G. Não tem não. Aqui no Brasil, muita gente não possui nem acesso ao 4G. E atualmente está rolando todo o embrólio político em relação ao leilão da 5G para começar o seu fornecimento. Então, se você vê alguém anunciando ou falando que já possui 5G, não é verdade. Nas licitações realizadas pelo governo, serão leiloadas 4 faixas de rádio frequência, chegando até 26 GHz, prometendo movimentar 49,7 bilhões de reais entre as grandes empresas de telefonia do Brasil. Um exemplo no Brasil que já está avançando na tecnologia 5G é a Petrobras. Ela está trabalhando junto com uma operadora em uma rede 5G. O objetivo é a conexão entre sondas e plataformas de petróleo. Com a 5G, tudo vai ter a possibilidade de ser conectado. No mundo completamente conectado, nasce a internet das coisas. Assunto do próximo vídeo. Se comunicar de forma complexa é o que separa a gente dos animais. A pandemia também só fortaleceu a necessidade de falar com quem a gente ama, independente da distância. O futuro da comunicação é o futuro da humanidade. A 5G nos dá esperança de um futuro mais conectado e mais inclusivo, onde dados e conhecimentos estejam livres para acesso de qualquer pessoa em qualquer lugar. Falando nisso, vamos atingir mais gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém e dar um likezinho aqui. Até semana que vem, com o tema internet das coisas. Pô, e não esquece do like, na moral. Tchau, tchau. 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 Tchau.